Fala galera, top 10 cidades para você morar no Brasil, então bora, 10, Palmas Pra quem não sabe, Palmas é considerado capital do estado do Tocantins, né? Um estado que é a divisa de, acho que de Goiás ou Distrito Federal Então, pra quem não sabe, Tocantins, né? Como se eu te falei, é o do estado, né? Então, pra quem não sabe, você mora em Palmas, mano, uma cidade muito boa, né? Tá, apartamento, né, mano? Então, pra quem não sabe, capital tem mais apartamento, né? Oitavo, Curitiba A mãe de Curitiba ser capital paranaense, ele... Né, eu? A mãe de Curitiba ser capital paranaense Essa cidade tem muito boa, mano, tem muita cidade e muitas coisas Sétimo, Maringá, minha cidade Pra quem sabe, a nossa aqui da Maringáense, né? Maringá, né? Nossa aqui da Maringáense Não podia voltar, né? Maringá é uma das cidades mais famosas do Brasil, né? Formando três maiores cidades pra você viver no Brasil Então, a cidade foi clara em 1940 Olha isso, que antigo, mano Mas, então, pra quem sabe, galera, Maringá é uma cidade bem legal, né? É, eu confesso que Maringá é uma cidade bem legal, né? É uma cidade do estado do Paraná e a interior do Paraná, né? É, e a cidade bem legal, onde tem o salsicha, né? E outras coisas, né? Seis Salvador Além de Salvador, esse capital da Bahia E é nem tudo isso, né? Salvador tem praia, né? É, mano, praia é bom, né? É Cinco Bombinhas Além de Bombinhas, se oeste do estado de Santa Catarina A cidade tem praia também, né? E praia é bem legal, né, mano? É, bem legal, né? Quarto Foilhanópolis Pra quem não sabe, Foilhanópolis é a capital do estado de Santa Catarina, né? Também, né? Então, pra gente falar de maneira, a cidade é bem conhecida pelo bairro, né? Que vocês conhecem, né? Ou não, né? Canasvireiras, né? Né, mano? Canasvireiras é meio que um bairro de Foilhanópolis, olha isso, mano Que Foilhanópolis é a capital do estado, né? Terceiro Indaiatuba Partindo sabe, Indaiatuba, além de centro interior, só de São Paulo A cidade é conhecida pela mensagem Indaiatuba não é praia É, mano, infelizmente é assim, né? Indaiatuba não é praia Como assim, mano? Não fala mais no sentido Segundo Guarujá Guarujá, mano, não Galera, deu saudade, mano Partindo sabe, mano Não sei se foi 12 meses, mano Assim, galera, dois anos atrás Eu já fui pra Guarujá, mano Nossa Em 2008, mano Quando eu nasci Fui pra Guarujá, mano Nossa, nem imagino, mano Fui pra Guarujá, mano É, mano Primeiro lugar Em primeiro lugar Brumenau Também do estado de Santa Catarina É um dos melhores Cidades do estado de Santa Catarina, né? É Mano Mano Eu sou o 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 Tchau Tchau.